E gente, falando do aniversário do SBT, a gente não pode deixar de falar com ela, a Musa, a Musa que tá aí na casa de todo mundo, admirada, linda, super profissional e super querida também por ter recebido a nossa equipe do SBT Interior aqui no seu programa. Eu sei que você tá cansada, acabou agora suas gravações aqui, obrigada Eliana. Obrigada eu, fico honrada de tê-las aqui, dá um beijo Mira. Eu sei que você faz a alegria das mulheres, né? No SBT e você, e a gente ama de paixão, prazer ter vocês aqui. Como que você faz com todos os seus fãs a responsabilidade de ser um exemplo como mulher, acima de tudo, como mãe, né? Agora da linda Manuela, como apresentadora. Do que que você não abre mão, do que que você realmente cuida e defende com unhas e dentes na tua vida, tanto profissional quanto pessoal? Eu acho que o respeito, a dignidade, eu acho que você pode contar uma história, como a gente contou hoje da Thalita, mas preservar a dignidade. Eu acho fundamental você abrir espaço pra contar histórias lindas, que emocionam, mas que dignifiquem a pessoa, as pessoas que estão e passam por aqui. O que que você acha da magia da TV pro telespectador, Eliana? Eu acho que a TV, ela entretém. Ela tira os problemas das pessoas, ela alivia as dores, ela é uma companheira. A TV, ela muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que vivem sozinhas. E nós, que estamos na televisão, fazemos companhia pra essas pessoas. Esse ano eu completo 30 anos de carreira, eu já estou aqui no SBT desde os meus 16 anos. Então, eu tenho muito orgulho de todas as coisas que eu conquistei, de todos os amigos que eu fiz e de tudo que eu aprendi e ainda aprendo diariamente. Eu acho que humildade também é algo que é fundamental na nossa carreira e acho que em todas, né? E viva o SBT, que é a TV mais feliz do Brasil, né? Sem dúvida disso.